Olá gente, tudo bom? Vamos começar o nosso vídeo de recebidos acumulados Acho que dá pra perceber, né? Pelo título desse monte de caixa, gente Eu já estou aqui no nosso estúdio Estúdio da Ká Então eu deixei acumular esses dois meses Foi janeiro e fevereiro Pra gravar aqui num novo espaço pra vocês Então aqui eu joguei tudo no chão É espaço que não falta Então eu vou mostrar tudo pra vocês que eu recebi nesses dois meses Vou começar pelas caixinhas menores Assim, não tá na ordem, gente Tem coisa de janeiro e fevereiro Como eu falei no início Então eu vou começar com essa caixinha aqui Que é lá da Francisca Joias E, gente, em janeiro eu recebi da Francisca Esse óculos maravilhoso Todo mundo me pergunta Da onde é esse óculos? Então é lá da Francisca Joias Recebi esse óculos Essa gargantilha também, muito fofa Que eu já usei Ela é assim, ó, de bolinhas É uma chucky Recebi também um brinco que eu estou usando hoje Uma argola só que é de bolas Muito bonita Também recebi essa chucky Bem comprida, então dá pra fazer várias voltas E só, gente A sua Francisca foi só esses itens Esses acessórios Que eu amei Muito obrigada, Francisca Muito obrigada, Sabrina Vamos falar de quem disse Berenice Que eu recebi essas três caixinhas aqui Chegaram assim, em ordem diferente, né? Não chegaram as três juntas Que foram os batons líquidos Subiu Então foram os batons líquidos metálicos Da quem disse Berenice Não está aqui todas as cores Tem algumas Tem esse daqui, ó Mais escuro Tem essezinho aqui Recebi também todas as cores de lápis Para contorno labial Mas ele é muito bom de aplicar Espalha bem, sabe? É bem cremoso Também veio esse lançamento Que é batom líquido Cobertura vinil E também vem um batom branco, gente Olha que maravilhoso Pra você misturar, sabe? Fazer várias cores de batons E a última caixinha da quem disse Berenice Foi a máscara Um dos lançamentos Que é a máscara de cílios curva e levanta Máscara ousada Que eu já estou doida pra testar, gente Amei Muito obrigada quem disse Berenice Uma caixinha que chegou essa semana Foi essa daqui Da Vult Que foi especial carnaval Eu amei, amei, amei Aproveitando, gente Ainda falando de Vult Eu recebi todas as cores de base HD Todas as cores de base e corretivo Também veio corretivo Eu já estou testando Não sei quando esse vídeo vai lá Mas já estou providenciando resenha da base pra vocês Então recebi, ó Nova base da Vult E também os esmaltes Esses daqui eles são metálicos Então muito obrigada, Vult Amei Ainda falando de maquiagem Recebi essa caixinha aqui da Natura Veio alguns lançamentos Então recebi alguns lançamentos da Natura Que é o Face Hydra Balm São esses lip balms aqui Muito fofinhos, gente Amei Muito obrigada, Natura Vamos falar agora de Tblogs Gente, que veio Uma, duas, três, quatro Quatro taxas Recebi as novas cores do batom da linha Bruna Tavares É o batom Júlia Batom Cláudia Batom Flávia Batom Luciane São essas quatro cores de batom da linha Bruna Tavares É o lançamento Então eu amei Muito obrigada, Bruna Bruna sempre mandando as novidades Também da Tblogs da linha Pro Eu recebi da Maiara Oliveira O batom Dália O batom Dália na versão líquido Acinzentado Maravilhoso E também a versão embala É o mesmo batom Batom Dália Da Maiara Oliveira Lembrando, gente Todos os produtinhos da Tblogs Inclusive o nosso batom Batom Camila Nunes Vocês encontram no site Que eu sempre deixo aqui embaixo Recebi também da Tblogs O batom da Elisa Falcão Elisa é uma fofa Gente, o batom dela é um nude Bem universal, sabe? Olha Elisa arrasou na escolha do batom Também da linha Pro da Tblogs Eu recebi os batons da Evelyn Conversando A Evelyn é arraso nas makes, gente São essas três cores Na verdade, quatro cores Cadê a produção? Tem essa aqui, ó Que é um roxo maravilhoso Então a Evelyn arrasou Também recebi, gente Os novos corretivos líquidos Da linha Bruna Tavares Que está em fase de teste Em breve a Bruna vai montar esse babá Na verdade, ela já contou, né? Então eu tive o prazer De testar os corretivos Já estou testando E já adianto Que ele é maravilhoso E por último Não menos importante Nenhuma das caixinhas da Tblogs Eu recebi, gente A prova do nosso batom líquido Batom Camila Nunes Que é esse que eu estou usando no momento Então esse é o nosso batom Na versão líquida Me enviaram esse daqui Que é a fase teste Então eu estou fazendo teste, né? Para contar o que eu achei E em breve vai estar à venda Lá no site da Tblogs Mas lembrando que nós temos o batom Na versão em balas Já está à venda Lá no site da Tblogs Como eu falei Eu deixo todas as informações Aqui no box Vamos falar agora De Maria Margarida, gente Da Maria Margarida Eu recebi Esses pincéis de unicórnio Eu até compartilhei Lá no Instagram Eu estou com pena De usar, na verdade Eu não vou usar Eu vou deixar de enfeite E também recebi Os pincéis ovais Esses famosos Pincéis ovais Que foram sensação Que é lá da Maria Margarida Muito obrigada Maria Margarida Essa caixinha é lá Da Maquia Doro Gente, nossa loja parceira E eu recebi Essa esponja de silicone Que também virou sensação Já testei Só coloquei aqui Para como? Fingir, né? Que estou mostrando Primeira mão Mas eu já estou fazendo o teste E em breve eu vou contar Para vocês o que eu achei Também recebi a paleta Da Jasmine A mate de amor Que eu já fiz um tutorial Aqui no canal Usando ela Ela é toda nude Assim, ó Maravilhosa Bem coringa E pra minha alegria Cílios prestiços Gente, eu recebi Quatro caixinhas Na verdade Já estou fazendo o uso delas E aqui tem duas caixinhas De cílios prestiços Lá da Maquia Doro Essa aqui é a numeração B08 E B10 São essas caixinhas Com dez pares de cílios Recebi essa caixa Da Colgate Que é essa caixa aqui Maravilhosa, gente Já começa pela embalagem, né E aqui Vem um enxaguante bucal E também uns copinhos, ó Coloridinho Eu compartilhei Lá no store Pra quem não me segue Nas redes... Quase Quase que cai a produção Eu ia salvar aqui Pra quem não me segue Nas redes sociais Eu sempre compartilho Por lá Os recebidos também Então se você não me segue Vou deixar aqui embaixo Pra você ir lá me seguir Voltando falando de make Gente, recebi Da Jekiti Esse kit aqui Na verdade é uma necessaire, né Com a linha Elas Makeup Então vieram alguns batons Sabe o que apareceu aqui? Que é roubar a cena Então da linha Da Jekiti Elas Makeup Recebi alguns itens de make Como batom Aqui também tem uma base Mas não chegou a ser o meu tom Mas mesmo assim Eu amei Muito obrigada Jekiti Nessa caixona Recebi Da Mary Kay E aqui dentro Tem Um produtinho pra pele Porque eu já Já pudiquei, né É um fixador De maquiagem Como se fosse Esse fix plus Que você espirra assim Pra deixar a pele Com um glow Bem bonito Também veio esse amplificador De som Eu já coloquei aqui Na decoração Eu achei ele muito fofo E dentro Tinha uma máscara De cílios Design muito bonito Achei muito rico Muito fino Essa embalagem Agora de Sou dessas Um lançamento Que teve aqui No Rio de Janeiro Lá no alto do Vidgal Gente Com aquela vista maravilhosa Eu recebi Esse kit aqui Praia Da marca É a nova marca Sou dessas Shampoo Condicionador E aqui também Vem aquele efeito Praia Sabe Aquele spray Mara E também junto Vem essa bolsa Que dá pra levar Muita coisa Nessa caixinha aqui Tem produtos Da Dermal Eu até postei uma foto Falando que eu já tinha garantido Alguns itens Aqui pro estúdio Que foi Sabonete líquido Esse sabonete aqui É da linha Spa Roma Spa Que é limão siciliano Também tem alguns Produtinhos pra pele Sabonete também Pro corpo Tem esse daqui Que é o filtro solar Então vários produtinhos Mara da Dermage Muito obrigada Dermage E essa caixa É lá da Loja Gente A Loja É nossa marca parceira De camisetas E eu recebi Várias camisetas Inclusive A minha coleção Que é essa daqui Ó Essa daqui É de abacaxi E ela É muito 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 Fota Já tem vídeo Aqui no canal Onde eu mostrei Looks Pra montar looks Estilosos Lá da Loja Tem vários modelos Diversos Inclusive Da nossa coleção Que é A camiseta De Flamingo Não é só de abacaxi Tem essa aqui De Flamingo Muito fofa Que é A Life Your Queen Viva Teus Sonhos E também A Espalhe Amor Que é uma das minhas Favoritas Então eu recebi A minha coleção De camisetas E mais alguns Modelitos Lá da Loja Nessas duas caixas Aqui é da Funky 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 É uma marca Que sempre Me envia Perfumes Adoro Aí eu recebi Esse perfume Aqui da Shakira Que é uma nova Fórmula Ele é lindo Demais Só pela embalagem O que eu amei Foi esse efeito Aqui Tem coraçãozinhos E o que eu achei Muito interessante É a sua textura Ele não é tão líquido Também recebi Gente Esse álbum Aqui Que é Nina Huss E junto Um perfume Então esse perfume Nina Huss Luna Gente Olha essa embalagem Que rica Que fina Já vou deixar aqui Pra enfeitar E ainda não acabou Gente Eu também recebi Um colar Ó Vem nessa caixinha Aqui Ele é todo delicado Muito Muito fofinho Aqui vem uma argolinha Rica Fina Amei Amei Muito obrigada Da sapatela Eu recebi Sapatos Ó Não imagina Recebi esse salto aqui Olha gente Salto fino Bem basiquinho E essa rasteirinha Amei Muito obrigada Sapatela E pra finalizar Gente Muitos quadrinhos Opa Quase que cai Lá da adesiva Shop Pra decorar Aqui o estúdio Dakar E olha gente É um mais fofo Que o outro Não tem como Não se apaixonar Recebi Vários quadrinhos Ó Vários Que em breve Vão estar aqui Na parede Do estúdio São várias opções Eu amei Esses daqui Ó São os meus favoritos Flamengo Eu amei Eu amei E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Esse vídeo Acabou Tchau 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 Tchau